O projeto consiste em uma plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais e para pessoas que têm dificuldade de subir escada, idosos, por exemplo. Só que nós procuramos colocar um diferencial em que ele pode, ele mesmo, se locomover, sem a ajuda de terceiros, como ocorre num metrô que tem que chamar um segurança para ajudá-lo. Aqui ele mesmo se resolve. Ele se posiciona na plataforma e através de um controle remoto que fica na plataforma, ele aciona a plataforma e faz subir. Ao chegar ao seu destino, ele segue e se resolve. Se por acaso chegar um outro deficiente, uma outra pessoa com necessidade de subir e a plataforma estiver lá em cima, aí ele chama através daquele botão para ela que possa descer e então ele consegue seguir viagem. O mesmo acontece aqui em cima. Caso o indivíduo queira descer e a plataforma estiver lá embaixo, ele por aqui aciona e consegue chamar a plataforma para que ele possa fazer a descida. Assim a gente consegue, de qualquer ponto, fazer com que a pessoa independente consiga subir e descer, atendendo a sua necessidade. É uma plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais e para idosos com dificuldade em subir as escadas.